Vamos em frente, mais um destaque. Olha só, a Andrade Gutierrez e a Novo Honor, antiga Odebrecht, construtoras envolvidas em um dos maiores escândalos de corrupção do país, estão de volta às grandes obras de infraestrutura, dessa vez na refinaria que foi pivô da Operação Lava Jato. As duas empresas estão entre as que deram o maior lance na licitação para as obras de complementação da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco. A construção deve ter início no segundo semestre desse ano. E aí, sem querer ser deviano, sem fazer nenhuma acusação, mas é uma refinaria que, como a gente disse aqui na chamada, foi palco da Operação Lava Jato, lá foram investigadas irregularidades, houve denúncias de corrupção na construção, que envolveram a Venezuela, inclusive haveria parceria com a Venezuela, que no fim não se concretizou, o Brasil acabou pagando sozinho, e as construtoras envolvidas também, que tiveram um histórico de corrupção. Será que, mesmo que não haja nenhuma irregularidade agora, essa licitação, segundo consta, não teve nada de irregular, foi feita, segundo os trâmites normais do processo, e elas venceram. As empresas foram lá, deram o lance e venceram. Mas a retomada desse projeto, o envolvimento das empresas que foram as protagonistas da Lava Jato, uma agora com outro nome, acaba, de certa forma, resgatando esse histórico de corrupção do PT. Acaba piorando até essa má avaliação do governo, sobre a qual a gente estava falando no começo do programa? Exato, Vitor. Eu acho que o ponto é justamente esse. O governo, às vezes, se questiona do porquê dessa avaliação tão ruim, porquê da perda de popularidade. São muito por causa dessas questões e por causa da falta de posicionamento também. A gente vê aí a história de corrupção se repetindo e sem punição. Eu fiz meu doutorado em sociologia, então, para mim, é muito difícil pensar as coisas sem trazer um pouco para a história. Mas eu sempre me pergunto por que a gente está do jeito que a gente está. Por que a história nos trouxe até aqui? E eu acho que a gente sempre consegue fazer um apanhado geral, sem querer ser prolixa aqui. Mas eu estava lembrando de alguns fatos aqui. Enfim, não tem como fugir disso. Mas quando começou o... O Capês, toda vez que eu falo, que eu começo com essas histórias, o Capês fala, vem ela com as capitanias hereditárias. Eu vou pular a parte das capitanias hereditárias, mas só para a gente entender o que acontece no Brasil. E a gente critica muito o PT, mas outros governos também tiveram problemas com a corrupção. E a percepção da corrupção no Brasil, ela é uma das maiores do mundo. E a gente tem isso muito enraizado na nossa história. Quando foram divididos os estados aqui no Brasil, o Dom João III, lá de Portugal, falou que a maior punição que alguém poderia ter de Portugal vindo para o Brasil seria justamente morar no Brasil. Então, só seriam punidos, e aí, quando a gente fala de falta de punição, de corrupção, isso já vem lá de trás, que só seriam punidos aqueles que fizessem moeda falsa, provocassem heresia ou traição à corte portuguesa. Quando foi instalado o primeiro governo geral aqui no Brasil, em 1549, a suprema autoridade da época, era o Tomé de Souza, e ele punia e não punia as pessoas em 1549, de acordo com a vontade dele, e não de acordo com a justiça. Então, o sistema de punição no Brasil é falho desde 1500. E o que a gente vê hoje é a história se repetindo e se replicando. A imagem que passa disso, ela é muito ruim para o PT. Mas, com certeza, no próximo nível, no próximo ranking de avaliação da corrupção, a gente vai estar pior ainda, porque isso é endêmico na sociedade brasileira. E qual que é a saída, hein, Diego? Caso o governo queira se desvencilhar desse histórico de corrupção, gestos assim, imagino, não ajudam, né? Brown, sem dúvida nenhuma. E eu acho que, do ponto de vista simbológico, e a política é feita de muitos símbolos, quando, por exemplo, um gestor público se desloca para despachar pessoalmente onde ocorre uma tragédia, isso é para passar um recado para aquelas pessoas, de que, de fato, o Estado está ali, está presencialmente, está junto com os problemas. Nesse caso, passa-se um símbolo muito ruim para a sociedade, passa-se um símbolo de que, de fato, o Brasil é o país da impunidade, o Brasil é o país, como a Deise disse aqui, que o sistema de punição, o sistema de justiça, o sistema penal, simplesmente não funciona. Todas essas construtoras que estão aí hoje ganhando essas licitações e que vão levar dinheiro público para os seus cofres, para, enfim, para atuarem nessas obras, essas construtoras devolveram dinheiro durante a Lava Jato. Praticamente, seus diretores confessaram a corrupção. Claro, deixando sempre aqui, muito bem claro, tenho críticas à Lava Jato, a Lava Jato tem problemas do ponto de vista jurídico, mas tem coisas que são inquestionáveis. Quando uma empresa devolve dinheiro, quando uma empresa está, olha, eu estou aqui reembolsando aos cofres públicos aquele dinheiro de corrupção que entrou aqui no meu caixa pelos crimes que foram praticados de corrupção. Então, eu acho que o símbolo que fica para a sociedade, em que pese todas essas empresas, essas pessoas tenham recuperado aí a inocência, a possibilidade jurídica de, de fato, participar dessas licitações, não fica bem, não é bom. E eu acho que para quem está lá fora pensando em colocar o seu dinheiro em outro país, o investidor, certamente vai tirar o Brasil dessa lista. E bem por isso, quando são feitos esses grandes estudos por instituições internacionais, o Brasil vem sempre caindo no ranking de combate à corrupção, no ranking de países seguros para se fazer um investimento. Então, é triste e, novamente, não passa um recado bom para o brasileiro e para o resto do mundo. E estão capitalizadas, né, Diego? Só complementando o que você falou, as empresas agora estão com dinheiro em caixa, porque venceram a licitação. Então, deram um lance, estão aí com dinheiro em caixa. Mesmo com todo, tendo feito devoluções, agora, nesse momento, elas ainda estão numa situação financeira, dá para dizer, minimamente confortável, que permitiu a elas, inclusive, vencer a licitação agora. O Paulo, isso reflete também um pouco daquilo, a respeito do qual não havia dúvidas, do esgotamento do legado da Operação Lava Jato, os principais protagonistas da operação, agora, já estão muitos deles de volta à vida política e, do lado empresarial, as principais companhias já de volta também à operação e ao relacionamento com o governo federal. Isso acaba mostrando que tudo aquilo que a Lava Jato levantou, agora, também já está desfeito. E, se, na sua opinião, isso é positivo, tinha que ser o que você acredita que era... O Lava Jato que fez 10 anos ontem, né? A Lava Jato completou 10 anos ontem. É, afinada a Lava Jato, né? Correu jovem, hein? É. Se viva estivesse... Se viva estivesse, Operação Lava Jato teria completado 10 anos ontem. 10 anos ontem. Perfeito. Diga lá, Paulo. Bem, acho que tem uma questão aqui que eu queria levantar, que passou um pouco batido. Para além das questões morais, envolvidas e tudo mais, eu não sou advogado, mas eu queria trazer um pouco para a discussão legal da coisa. Me parece forçada a barra de querer imputar ao governo a participação de uma empresa que está legalmente possível de participar desta licitação. Vou desenvolver. Essas empresas, elas, em função dos crimes excessos e todos os problemas processuais ocorridos na Lava Jato, foi um grande absurdo jurídico do Brasil, essa é a minha opinião sobre a Lava Jato, essas empresas recuperaram os seus direitos. E eu tenho certeza que todo mundo que comentou aqui sabe razoavelmente bem como funciona uma licitação. Você faz um chamado ao mercado, não são muitas as empreiteiras que têm condições de construir uma refinaria no Brasil. Essas empresas participam. Se elas têm as condições técnicas, jurídicas, para participar, não vejo razão para fazer, como fizeram meus colegas de mesa até aqui, imputações ao governo como se fosse o governo que tivesse feito a escolha dessas empresas para participar deste processo. A escolha do governo, né, Paulo, me permita fazer só uma parte, foi na retomada das obras, né? A decisão de retomar as obras, de investir nessa refinaria... E retomar as obras eu sou absolutamente favorável. É uma obra importante para o país, estava explicando até um pouco isso aqui outro dia. É importante que empresas de petróleo sejam verticalizadas no sentido de que atuem desde a extração do petróleo até o refino, porque, dessa maneira, elas conseguem manter a sua competitividade independente das variações de preços de petróleo no mercado. Se o petróleo está muito baixo, você ganha mais dinheiro com o refino. Se o petróleo está muito alto, você ganha mais dinheiro com a extração. Razão pela qual, inclusive, dentre outras, a refinaria da Bahia, que foi privatizada, tem seu preço entre 10% e 20% maior do que as refinarias que são da Petrobras hoje no Brasil. O mercado de petróleo é um mercado mais complexo do que aquilo que a gente consegue aqui explicar com poucas palavras. Digo isso, inclusive, porque estava explicando também na semana passada, foi muitos anos da Petrobras. Então, o governo retoma as obras de uma refinaria que vai gerar milhares de empregos para o país, que vai gerar mais estabilidade do setor energético, que vai permitir que o petróleo que é extraído no país seja também refinado no país, que é uma grande reclamação nossa sobre o parque industrial brasileiro, que a gente exporta muita matéria-prima e faz pouco trabalho de industrialização e de transformação desta matéria-prima. Então, tem muita coisa. Por exemplo, durante muitos anos, o Brasil exportou petróleo cru e importava petróleo refinado, o que era muito ruim para a balança comercial brasileira, porque se ganhava muito mais dinheiro na questão do refino, naquele momento que o petróleo estava em baixa. Então, repito, me parece forçado o argumento de querer imputar ao governo a escolha de uma licitação que é pública de empresas que gostam de gente ou não. E aí eu acho que o que se coloca em questão é o modelo jurídico brasileiro. E aí eu acho que tem outras complexidades que a gente precisa analisar, porque essas empresas e os trabalhadores dessas empresas estão pagando pelo crime de poucos executivos que tomaram uma decisão em termos de corrupção, mas que tecnicamente são e foram reconhecidas, inclusive internacionalmente, por toda a vida brasileira, fazendo obras no mundo inteiro, a gente precisa também olhar para isso no sentido de criação de empregos, de criação de um processo de nacionalização do parque industrial brasileiro, de substituição de importação. Então, acho que a gente está olhando para isso de um ponto de vista enviesado, repito, tentando atribuir ao governo uma escolha que não foi dele. Foi da justiça brasileira a escolha de permitir que essas empresas pudessem competir dentro de uma licitação. Com você, Acácio, rapidinho, a gente já está caminhando para o... Eu acho que eles já disseram tudo, os meus colegas de bancada já disseram tudo. Mas eu acho que esse déjà vu, esse sentimento de impunidade, se deve, e muito, pelos excessos cometidos pelos responsáveis da condução da Operação Lava Jato. Não tivessem sido cometidas ilegalidades, não tivessem os principais atores se convertido em políticos e usufruído da sua atuação durante a operação, nós não estaríamos vivendo nada disso. Então, se a gente tem essa sensação de impunidade, ela se deve, sim, muito, por conta dos nossos políticos, mas os responsáveis pela operação que trouxeram essa esperança e com a mesma intensidade mataram essa esperança, também são responsáveis pelo sentimento de impunidade.